Pessoal, aqui é o inverno no Pará, no inverno, daí você fala assim, ah, mas tá muito sol aí, eu também perguntei isso, que tipo de inverno é esse? Chove e faz sol, então no verão faz só seca. Vou mostrar pra vocês que nós vamos ter que atravessar de... canoa? A Beca vai andar pela primeira vez de canoa, bora lá comigo? Dentro da canoa você faz uma selva, assim? Não, não, não. Sai, não sai, Gabriel, sai de cima, pra você tomar mais dúvidas. Papai, me ajuda aqui. Seu que suja. Aí, cheguei, mandando a pé, o rio encheu. O rio encheu. Aqui é uma estrada, ó. O jardex ali. Agora estamos torcendo de canoa aqui, ó. E a Rebeca tá dando de canoa. Pela primeira vez. Pela primeira vez. Aí, Salsinha, tá vendo? Mostra a Rebeca aí, alegre na canoa. Tá bem alegre. Assustada com a água. Tá assustada, coitadinha. Ó. Encheu bastante. Sossega, filha. Sossega, filha. Sossega. Pela deus, né? É, né, filha? É. Deixa eu falar agora. Aqui, ó, da onde nós vimos aqui, ó. Aqui é uma estrada, ó. Tá toda lagada. Ó, esse é o rio. E quando ele sobe muito, passa o que queda a ponte. Muito lindo. E aqui que eles pegam os peixes também. October 15. Tá vendo?